Vamos agora para a categoria sergera amador O que que treme a placa vira largou Largou, largou, largou O lobby shot, o lobby shot é do Neguinho O poder inicial é o líder Neguinho é o líder, larga na frente o top 2 É o Felipe Eustácio Tem drobadinha da equipe, é o Felipe Barreto Felipe Barreto é o top 2 Neguinho é o líder, faz o lobby shot Felipe Barreto é o segundo Quem vem atrás do BMX é ninguém mais, ninguém menos do que a Genozinho É o multicampeão Aí o Neguinho é o líder da categoria, vem acelerando Atenção meus bandeiras, atenção meus bandeiras Aí o Neguinho é o líder, o top 2 é o Felipe O Barreto é o terceiro, a Genozinho e São Pedro do Zé Ribeiro e morto O quarto é a Saiu Tinho É o Romin, Zé Mario Pemoto está no top 5 Pilota na quinta colocação Daqui pra frente é só metodo no nível Daqui pra frente é só a categoria pro-off O Neguinho aí usando a potência do equipamento da Madeira São José Vem uma liderança Farmácia do trabalhador popular em Mossoró Eu recomendo, daqui a pouco tem piloto deles em ação Jonathan Venous Jonathan Venous daqui a pouco está em ação na pista O que eu falei sobre a Genozinho A Genozinho é bastante forte Vai agora pra vice-liderança Trazendo o Felipe no top 3 O Romin e 4, o 5 do Zé Mario Que boa prova do Zé Mario Pemoto do NMX Vem andando bem na quinta colocação Passando ali a Adriana e o Carlos O Carlos que ficou na largada Agora o top 7 Trazendo ali o Romin e o Bruno Motopeças aí eu trato Enquanto isso o Neguinho voa baixa o líder Olha aí o Agenozinho voando aqui Passando o jurado Na vice-liderança Trazendo o Felipe Barreto Luz é Mario A Leandro Motos com a minha direita colada É a Copa é a linha em São Detalhe Rogério Que nas próximas etapas O líder e o vice-líder do campeonato Estão classificados automaticamente É a Copa, é a reenição pra vocês A categoria Seixeira Amador na pista O líder do foquete cearense Com meu apelido, ele carinhosamente Neguinho, opa O William me diz Quase que o Neguinho Coloca em cheque, é isso a liderança A Genozinho consegue Chegar um pouco nele E vamos ver que esse empregue aí Vai ser o começo aqui Aí ele, o Neguinho libera A Genozinho é rápida Voando baixo O garoto de São Pedro no trairinho Ele vem O Neguinho que tem uma distância confortável A Genozinho já tirou Não pode, é rápida do cearense O Neguinho já vem Observando ali a Genozinho pelo retrovisor Vamos ter pega, faraú Vamos ter pega Enquanto isso, o Felipe Barreto é top 3 O quarto é a saiu, o tio é domingo O quinto é o terceiro O terceiro é o motor É a equipe 101 O top 6 é a Adriano Motos O sétimo é a equipe 06 é o Carlos E o Neguinho é top 8 É ídolo do motopeças Moçoró Então é isso aí A Genozinho que largou em terceiro Agora é vice-líder Vem observando ali O líder de mim Olha ali a distância O que é isso? A Genozinho Olha a Genozinho Não tem freio não Ele tem esse freio A Genozinho Ele passou aqui na culpa Com uns 200 Caí por hora do DMX É só questão de virar e acelerar Neguinho é sábio Vai pra cima do foguete cearense Que pega bonito vai ser É a equipe Canadeira Entre a equipe Com a Genozinho erra Cometeu um pequeno erro ali Que custou uns metros Para o foguete cearense Neguinho Vai ser interessante Não pode errar Líder e vice-líder Não pode errar Neguinho ainda Na liderança da categoria O A Genozinho e o vice-líder Depois daí tem manutenção Aí tem a categoria mais unida VXF As meninas vêm aí Passando ali Neguinho Mas numa parte do traçado O A Genozinho É muito rápido Nessa parte alta da pista E na outra O Neguinho é muito experiente Se defende Porém o A Genozinho Chega novamente No foguete cearense É o pega Eu fico aqui com os dois Porque o terceiro Felipe Varedo Não é pressionado O quarto é o rum rum Também não é atacado E o que? Equipe 15 É marido É motores Aí Neguinho Então o terra Tá batalhando Conteira sul Pra Igor Motopesso Tem que deixar passagem Livre para os dois Aí Igor Motopesso É experiente Tem que abrir Olha só Olha só Para o O A Genozinho Coloca E ataca E ataca Entre o gente E se ultrapassa Do NX Neguinho Pra cima dela E garoto O Neguinho Vai partir pra cima E dar o troco O Serra Lá em segundo São dentro do Tem que ir No Top 1 Neguinho Espera aí Ele já chegou Vai ter pega Eu falei pra vocês Que tem pega A Genozinho Em primeiro É Branco Motos Neguinho É Madeira É São José A equipe Quer mais A equipe Quer a liderança A Genozinho Líder Neguinho Vai ali estudando É o Júnior O NX A 3 Na Copa Líder E o Sol Neguinho Líder Vai daqui A Genozinho Olha no paredão Deixa eu ver É pega Aqui Vai na liderança Neguinho Vai pra direita A Genozinho Olha pelo retrovisor Liga o pisca Neguinho Não deu Tranca a porta Liga o pisca Pra esquerda Um Um Vamos ver Mais uma voz A perda Para os garotos É São Pedro Do Traer E a Genozinho Em primeiro É Neguinho No Top 2 O Top 3 É o Félix Vareta o 4 É o Nuno É o Fintas É o Mário Pé Motor Adriano Moto É o Sétimo É o Garoto Da Equipe 06 É o Carlos Neguinho A Genozinho Observando ele Pelo retrovisor Natal Cap É o nome dele Tá ali também A categoria Seixão É o Nuno Pelo na pista Olha Neguinho Era Neguinho Era Neguinho A Genozinho Pelo atrasou Mudreu Tranca a porta Liga o pisca Firmou Com a passagem Com a menina Sou Liga o pisca Genozinho E se aqui não Eu tô pronto Porém vão agora Abrir a placa De penúltima volta Eu gosto E aqui Narrar Pegacinho Olha Aqui é o Pega Pango no pistão Neguinho E a Genozinho É placa de penúltima Cadê Neguinho Opa Não Neguinho Tá entre o gesto Ali Não vai continuar O Pega Era bonito Ele é metrizante E aí Jean E agora Vai aí Manter sua visca Colocação Neguinho Não sabe Neguinho Apesar que só tem 15 anos de idade É muito sábio Ele vai aí Respirando Vai respirando aí E agora o Poginho É só trazer pra casa Gelosinho Esse Pega aí Já valeu metade do ingresso O resto do ingresso É mais tarde Pessoal É a Copa É a Emissão É só trazer pra casa Garoto Isso Neguinho É muito sábio Neguinho Apesar de 15 anos de idade É experiente Nem aviso Sabe Quando tem que tirar a mão Sabe Quando tem que acelerar Vai trazer pra casa Aí é o garotinho cearense Eu habilitei carinhosamente Como O foguete cearense A Igor Motopeças A Gelosinho É só trazer pra casa É só trazer pra casa A máquina Que traz os emblemas da BMW Ele é Se estão dentro do trairim É a Paraíba É a Paraíba Na primeira colocação A ponta na reta principal Flexiona Vai receber os atores Da Garena Com a Emissão Não perde mais Não perde mais Parabéns em frente A tema da Branco Motos Parabéns A Gelosinho A Gelosinho É campeão Da categoria CG Amador Depois do BB38 Com o Cearense Neguinho A Gelosinho Campeão Ali o top 2 É o vice campeão O foguete cearense Neguinho Parabéns Neguinho O vice campeão Olha Olha Rumi Felipe Olha Rumi Felipe Rumi Felipe Rumi Felipe Deixa eu ver quem é Quem é o melhor Felipe Pareto É o terceiro Quarto É Rumi Zé Mário Que é o motor Fecha em quinto Que categoria Eletrizante É a categoria CG Amador Parabéns ao Carlos Da equipe 06 Adriano Motos Parabéns a Gelosinho Parabéns também a Igor Motos Finalizando sua prova Rogério Manutenção Rogério Não tem treino mais É manutenção geral Traz o trabalho